Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre este livro aqui, o 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos, de Oda B. Patterson. Ele é um best-seller internacional e assim, eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Mas antes, vamos lá fazer um resuminho aqui, tentar deixar o livro aqui encaixadinho para vocês ficarem vendo, olhando para a cara dele. Algumas informações sobre esta edição. O livro conta com 412 páginas, ele foi publicado aqui no ano de 2018 pela editora Alta Books. Eu classifiquei ele com 5 livros e ele ali se encontra, gente, eu não sei classificar, eu não sei definir exatamente o gênero dele. Mas sei lá, você pode incluir talvez um... deixa eu olhar aqui no... eu poderia ter feito isso, né? Como ele foi catalogado. Isso mesmo, ele foi catalogado como autoajuda primeiro, né? A primeira palavra que eles catalogaram o livro foi como autoajuda e foi o gênero que eu também classifiquei ele. Caixa amada, pronto. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Não, mas aí foi o gênero que eu classifiquei. Ele é uma autoajuda. E é um livro, gente. Eu, assim, eu sempre fui meio pé atrás com autoajuda. Talvez porque eu vi muitos livros de autoajuda que são aquelas fórmulas meio... Lé com cré, sabe? Assim, ah, não sei o que e tal. Meio... Ah, enfim. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu sempre tive 15 pés atrás com autoajuda. Só que o Peterson, o professor Peterson, ele ficou muito famoso, né? Então, o livro dele me chamou muita atenção por causa da popularidade dele mesmo, né? As pessoas começaram a falar muito sobre ele, as opiniões polêmicas, a assertividade no discurso. Então, ele... Toda a personalidade dele acabou me gerando curiosidade e eu acabei querendo ler o livro, né? E foi, gente, uma experiência magnífica. Sinceramente, eu ganhei esse livro da minha amiga Marina. Eu acho que foi um presente de aniversário de Natal, não lembro exatamente. Mas a gente... Ela me deu de presente esse livro. E eu lembro que ela falou assim, eu acho que você vai gostar muito. Ela já leu, né? Ela conhece o Peterson muito antes de mim. Então, ela falou assim, acho que você vai gostar bastante dele. E realmente, eu gostei muito, gente. Foi sensacional. Eu vou fazer um resumozinho aqui do que a gente vai encontrar dentro do livro. Como a gente tá dizendo, são 12 regras. Ele criou 12 regras e ele vai destrinchar cada uma delas ao longo do livro. Ao longo do que ele for falando, né? Ele une, ele pega essas regras, divide também elas em outros subtextos, né? Ali tem subtítulos. E ele vai explicando tudo até chegar a um ponto que é decisivo, né? E ele explica ali, ó. Por que você tem que fazer desse jeito? Por que isso é importante? E tudo é voltado pra essa organização do ser, né? Nós, pessoas como seres que pensam, que tem atitudes, que tomam atitudes. Que precisam viver uma vida organizada, em ordem, né? Porque o mundo já é um caos. Muitas coisas já são caos. O imprevisível é muito caótico, né? E nós, como seres, precisamos de uma ordem. Precisamos de ter regras bem estabelecidas. Por que, Bárbara? Porque a gente não consegue viver num mundo anárquico, onde não existem regras, nem nada disso. Não. A gente precisa, sim, de uma organização. Não à toa que, ao longo dos anos, né? Ao longo da vida na Terra, né? A gente vai vendo como a sociedade, ela se organiza. Tá aí a palavra, né? Organização. E quando você tem organização, você encontra paz, você encontra direcionamento, você encontra um antídoto mesmo para o caos que muitas das vezes a vida é, né? Então, é isso que a gente vai encontrar aqui. São comandos, direcionamentos e atitudes que a gente pode tomar ao longo da nossa vida que vão nos organizar. Que vão fazer com que a gente repense quem nós somos e a gente possa ter uma vida muito melhor, né? É um livro super confrontador, né? Porque ele vai... Se você tiver, eu acredito, eu parto desse princípio. Todo livro, se a gente for com um pré-julgamento a ele, e eu falo isso no geral, tá, gente? Não serve só para autoajuda, serve para todos os tipos de livro. Romance, tudo, tudo. Quando a gente já vai com um pré-julgamento, muitas das vezes a gente se arma e não consegue apreciar coisas boas que aquele livro tem a oferecer. Não significa que nós estamos isentos de críticas. Jamais. As coisas estão aí. Foi até uma discussão que eu estava tendo com os meus amigos recentemente. E Raquel falou algo que eu acho muito bacana. O livro é algo vivo. Depois que você publica, ele está aí aberto a ser criticado, elogiado e afins, né? As pessoas vão falar. É uma obra que está ali. E as pessoas vão reagir a ela. Como qualquer tipo de arte, né? E a mesma coisa. Não que a gente não deva criticar, não deva questionar, não deva nem bater, até mesmo bater de frente. Nós somos seres confrontadores. Esse livro, ele nos confronta. Ele me confrontou. Mas quando a gente está aberto a viver a experiência, as coisas são bem mais interessantes. E é o caso aqui. Eu fui lê-lo e aberta mesmo a experiência de leitura. Gente, talvez vocês ouçam um som de microfone, um teste aí de microfone. Porque está rolando aqui por perto. Não sei se vai ter show em algum lugar, sei lá. Mas pode ser, sabe? Então, talvez vocês ouçam aí um barulho de fundo. Mas seguimos. Então, quando a gente vai aberto, a gente está aberto a essas possibilidades. E eu acho que esse livro foi perfeito para o ano em que eu estou vivendo, sabe? Falando agora um pouco sobre a minha opinião. Ele entrou na minha vida. Eu ganhei ele ano passado. E eu decidi lê-lo esse ano. E foi um ano, assim, de muitas mudanças. De muitas transformações na minha vida. E ele entrou como algo, como uma peça-chave para me ajudar mesmo. Porque eu acredito que ele é um psicólogo renomado. Ele já trabalhou, ele trabalha com... Ele já trabalhou em clínica, atendendo. E ele tem muita experiência. Então, com saúde mental, né? Então, muitas das vezes a gente se encontra nesse momento. Que a nossa saúde mental está lá, sabe? Degringolando, tipo, furacão. E aí, eu ler esse livro, nesse período. Foram diversos momentos em que eu pude me centralizar também. Realmente isso. É nossa mente vivendo um caos. E aí, você precisa de alguém que te diga assim, ó. É isso daqui. Vai por esse caminho. Não é simplesmente pegar na sua mão e falar assim, ó. Esse daqui é o caminho certo que você deve ser direcionado. Não. É mais do que isso. É te dar um... Acorda, meu querido. Você pode tomar conta da sua própria vida. Você pode pegar as regras da sua vida. E isso tudo não vai te engolir. Você não vai ser engolido por essa situação. Você pode e você vai conseguir superar tudo isso. Então, o livro, ele vai... São regras muito simples. Que se você pegar aqui... Eu não quero ler todas. Eu vou trazer alguns quotes aqui. Algumas partes do livro pra vocês. Vou ler aqui. Mas são regras muito simples. E ao primeiro momento, você pode até dizer assim, ó. Gente, mas isso daqui é muito bobo. Por exemplo, uma das últimas regras. Eu acho que a última é... Se você estiver na rua e ver um gato, faça carinho no gato. E ele fala... Ele começa o capítulo falando assim... Não é apenas sobre gatos. Não é sobre cachorros. Que ele vai falar sobre cachorros. E aí ele vai... Depois ele vai falar sobre gatos também, né? Mas ele vai dizer assim... Não é simplesmente sobre isso. É algo muito maior. Então, a gente pode olhar pra aquilo ali e falar assim... Nossa, isso daqui é muito bobo. Por que ele tá falando sobre isso? E aí ele vai explicar tudo direitinho. E a gente vai... É possível entender facilmente. Eu não considero um livro difícil. Ele até mesmo fala, né? Que ele teve muita ajuda. Principalmente na edição do livro. Pra que o livro não ficasse um livro pesado. Denso. Muito filosófico. Nem nada disso. E eu concordo que não é um livro extremamente difícil de se ler. Mas é um livro que você deve apreciar com calma. Eu não acho que você vai pegar esse livro. E ler ele num papum. Não é... Não é nessa vibe. Você vai pegar esse livro e vai começar a ler. Porque ele vai fazer transformações em você. Como fez em mim. Ele vai começar, ó... A mudar muitas coisas em você. E talvez você se pegue... É... Já fazendo coisas que o livro indica que você faça. Aplicando na sua vida. Você pode até falar assim... Nossa, mas eu já tenho esse tipo de atitude. E isso é bacana. Porque você vai ver como aquilo dali funciona. E como funciona não só na vida de algumas pessoas. Mas são regras que você pode aplicar mundialmente. E que se a pessoa estiver disposta a viver aquilo... Ela vai ter a vida dela naturalmente transformada. Ah, Bárbara. Isso daí é receita do sucesso? Não. Não é essa a ideia do livro. Não tem nada a ver com o sucesso. Não tem nada a ver com você ficar milionário. Não tem nada a ver com uma regra de... É... Três passos para uma vida perfeita e feliz. Não. São doze regras para que você tenha os seus olhos abertos para a realidade do que a vida é. Simples assim. A realidade da vida. Nem sempre dá tudo certo. Nem sempre tudo é perfeito. Nem sempre você é feliz. Às vezes você vai perder um antes querido. Não é às vezes. É certeza de que um dia você vai perder um antes querido. Seja uma mãe. Pode ser um filho. Pode ser alguém que você ame demais. O fim de um relacionamento. Como você encara a traição. São diversas coisas que transformam a nossa vida num caos. Mas o interessante desse livro... É como a gente pode ressurgir de tudo isso. Como a gente pode reagir em meio a tudo isso. E esse é o trunfo do que o Peterson vai nos falar ali ao longo de toda a explanação dele. Em cada regra ele vai explanar algo e vai nos acrescentar algo. E isso é maravilhoso, gente. Eu amei demais esse livro. Eu acho que... Ele é um livro que... Eu acho não. Eu tenho certeza. Ele é um livro que eu vou revisitar ao longo da minha vida. Provavelmente diversas vezes. Essa daqui é a minha edição. Ele tá muito marcado. Eu não sei quantos marcadores eu usei aqui. E nem todos os marcadores estão em marcações que eu fiz ao longo do livro. Pra quem tem toque com isso, não vai gostar muito de ver. Mas eu marquei o livro com marca-texto. O meu livro, né, gente? Eu sei que tem gente que não gosta dessas coisas. Mas eu gosto. Então, eu fiz o que eu gosto. Então, ó. Tá cheio de marcações. Eu usei essa cor roxinha porque é a minha cor favorita. Mas para as marcações eu fui usando diversas cores, né? Porque eu queria deixar o livro bem colorido. E assim, ao longo dele, tá bem rabiscado. Tem algumas partes aqui que estão escritas também. Que eu fui fazendo anotações ao longo do livro. E eu trouxe também com outras marcações aqui do que eu gostaria de ler pra vocês. Bom, o prefácio é do Norman Dodger. Que é um amigo do Peterson. Eles são muito amigos. E aí, no começo, ele vai falar um pouco sobre o Peterson. Como eles se conheceram. Como a vida dele se entrelaçou. E o que que fez eles se tornarem amigos. É bem bacana. E ele vai fazer algumas observações sobre o livro. Achei aqui, ó. Uma parte que tá escrita. Não tá marcada. Mas era a caneta que eu tinha na hora. Não tá marcada, mas tá escrito. São observações, né? Que a gente vai fazendo ao longo da leitura, né? O Dodger, que é um psiquiatra. Ele também tem um livro que se chama O Cérebro que se Transforma. Ele escreveu, né? No final, assim, do prefácio dele. Algo que eu achei sensacional. E que eu precisei marcar. Além de outras coisas também que ele escreveu. Aqui no prefácio que eu marquei também. Ele diz assim. E a principal regra é que você deve assumir a responsabilidade por sua própria vida. Ponto final. Eu acho que ele conseguiu resumir o que a gente vai ler depois ao longo do livro. Perfeitamente. Realmente. A gente precisa assumir uma responsabilidade por quem nós somos. Pela nossa vida. Por quem nós queremos ser. Por como a gente quer impactar o mundo à nossa volta, né? E o mundo à nossa volta, gente. São as pessoas que convivem conosco. O simples fato de a gente se transformar na vida de alguém que tá ali perto da gente. Já é transformar o mundo. Isso é incrível. Agora vamos para coisas que o próprio Peterson falou, né? Eu escrevi, eu marquei essa parte aqui, ó. Não há nada tão certo que não possa se transformar. Até o sol tem seus ciclos de instabilidade. Da mesma forma, não há nada tão mutável que não possa ser fixado. Toda revolução produz uma nova ordem. Toda morte, simultaneamente, é uma metamorfose. Então, existem mudanças que a gente pode fazer na vida. A vida não é fixa. Também não é extremamente mutável. Ela não tá ali em constante transformação. É sempre um equilíbrio entre uma coisa e a outra. Então, isso também é bem interessante de se observar. Outra coisa. Isso daqui é... É uma das regras. Nessa parte aqui do livro, eu já tinha marcado bastante coisa. Essa daqui é a regra 1. Que é levante a cabeça, mantenha costas eretas e ombros para trás. Ele diz assim... Levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. É a gente parar de culpar as circunstâncias, as coisas que nos acontecem. Porque elas acontecem não apenas conosco, mas acontecem com todo mundo. E às vezes, coisas até piores, né? Mas a gente aceitar essa responsabilidade. Que a gente tem responsabilidade também pela nossa vida. Por exemplo, se você quer arrumar um emprego... Vou dar um exemplo, assim, bem bobo, tá? Isso foi até uma discussão que eu tive com os meus amigos esses dias e a gente tava concordando muito a respeito dessa questão. Se você quer... Precisa arrumar um emprego. Você quer mudar de vida. Você quer ter uma condição financeira um pouco melhor. Você precisa... E você não tem emprego nenhum. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar um emprego. Você vai lá, põe um currículo. Começa a pesquisar as áreas que você tem interesse. E vai atrás. Ah, mas Bárbara, eu posso dizer que eu não consiga. É verdade. É realidade. A gente tem um índice de desemprego aí alto aqui no Brasil, né? Então, pode ser que você não consiga. Mas é muito diferente você tentar ir atrás. Ou você simplesmente amanhecer o dia e continuar deitado na sua cama. Nada vai mudar se você ficar ali vivendo a mesma coisa. Acorda de manhã ou nem acorda de manhã. Vai dormir, vai acordar meio dia. Vai, sei lá, almoça e volta pra cama e não faz nada. Entende? A vida vai ser sempre a mesma coisa. Você vai ser sempre uma pessoa dependente de alguém. Você nunca vai viver e construir a sua própria história. Você nunca vai conquistar algo que você queira por conta própria. Vai viver sempre uma vida dependente. Até que não haja mais a possibilidade da dependência, né? Porque quem é sustentado, em algum momento, acaba perdendo esse sustento, né? Seja que, ah, eu sou sustentado pelo pai, a mãe. Pai e mãe não vivem para sempre, infelizmente. Gostaria muito que os meus vivessem. Mas eu sei que um dia eles vão partir. Então, não dá pra gente viver uma vida dependente. A gente precisa assumir essa responsabilidade. E ele vai trazer isso bem claramente pra gente. Ele vai falar assim, acorda. Você precisa viver e ser responsável por aquilo que você faz. A outra, isso daqui já é na regra 5. Ainda mais relevante para o nosso propósito, elas fazem isso para descobrir os limites reais do comportamento permitido. Aqui ele tá falando sobre crianças. E a regra é, não permita que seus filhos façam coisas que você venha parar de gostar deles. É basicamente isso. E aí ele tá falando sobre as crianças. De que outra maneira conseguiriam descobrir o que é aceitável? Crianças não são pessoas cegas procurando... Perdão. Crianças são pessoas cegas procurando uma parede. Precisam ir adiante e testar para ver onde. De fato, estão os limites. E eles raramente estão onde alguém diz que estariam. Isso é muito real. Essa regra aqui falando sobre educação, sobre a responsabilidade, sobre a futura geração, bateu muito forte em mim. Porque, como alguns de vocês sabem, eu tenho um sobrinho. Ele atualmente tá com 10 meses. Já já vai tá fazendo um aninho. E ele tá naquela fase de descoberta aqui. Não pode ver uma tomada que ele quer enfiar o dedo. Não pode ver qualquer coisa pelo chão que ele quer enfiar na boca. Porque é a forma como ele descobre o mundo. Isso é natural. É normal. A gente entende isso como uma fase da vida dele. Em que ele está aprendendo. E é nessa fase que a gente começa a estabelecer limites. Seja porque a gente quer que ele tenha uma vida longa. Ou seja, a gente não vai permitir que ele coloque o dedinho na tomada. Porque aquilo ali pode machucá-lo. Ou a gente não vai permitir que ele coloque coisas na boca que podem, talvez, sufocá-lo. Ou causar algum tipo de problema de saúde. São esses limites que a gente tem que impor sobre a vida de uma criança. Para que ela tenha uma vida. E principalmente, para que ela consiga viver em sociedade. Aqui ele vai falar sobre o compartilhamento. Você precisa ensinar a criança a compartilhar. Por quê? Porque se ela não souber compartilhar, por exemplo, um brinquedo. Ela não vai ter amigos. E toda amizade começa assim. Você emprestando algo para alguém. Ou você chegando e tendo aquilo ali emprestado para você. E vocês brincando junto. E trocando. Não tem amizade que possa ser forçada, gente. Não existe isso. Não existe amizade que possa ser forçada. As pessoas podem ser... Ah, mas os pais são super amigos. E não sei o que, não sei o que lá. Não importa. Os filhos podem se dar bem. Como também podem não se dar bem. Mas cabe a nós, pais... Não sou mãe ainda. E eu entendo muito bem o meu papel na vida do meu sobrinho. Ele tem os pais dele que o ensinam. Todas as coisas, né? Mas eu entendo e eu vejo isso, até por causa do tempo que nós passamos juntos, muito claro na vida dele. São pequenas atitudes que a gente fala, que a gente faz. Teve um dia que a gente estava lá, né? O meu irmão precisava sair. E a minha mãe e eu fui ajudar a ficar com ele, enquanto a minha cunhada estava trabalhando. E ele... O meu irmão precisava ir ao médico que ele estava com... Fazendo fisioterapia. E por causa de um problema na coluna. Então, ele precisava fazer a fisioterapia dele. E, obviamente, né? O Theo acabou ficando com a gente. Eu fui pra lá pra ajudar. E aí, nisso... Ele virou pra minha mãe e falou assim... Mãe, o Theo já entende muito bem as coisas. Então... E realmente, ele entende. Então, se ele for fazer alguma coisa, a senhora tem que falar firme. Porque vocês sabem como o avô é, gente. Quem é avó... Quem já... Quem teve avó, quem conviveu com as avós, sabe muito bem. Bem como o avó amolece o coração. Minha mãe era super firme comigo com o meu irmão. Mas com o meu sobrinho, ela já vai toda melosa, né? Aí, meu irmão falou pra ela assim... Mãe, a senhora precisa ser firme com ele. Porque ele já entende o que ele pode e o que ele não pode fazer. E ele tava querendo, na fase já de levantar, já quer dar os primeiros passos, quer puxar todo tipo de cabo. E não pode, né, gente? Então, é nossa responsabilidade com as futuras gerações impor os limites. Eles precisam, sim, entender que existe uma parede que os limita. E isso vai fazer muito bem pra cada um deles. Mais um aqui, gente, mais um coach. Vou ler esse mais um e a gente acaba, tá? Diz assim... Não perca tempo questionando como você sabe que aquilo que está fazendo é errado. Se tem certeza de que é. Questionamento inoportuno pode confundir e não esclarecer. Assim como desviá-lo da ação. Você consegue saber que há o errado ou certo sem saber o porquê. Seu ser inteiro pode lhe dizer algo que você não consegue nem explicar nem articular. Cada pessoa é complexa demais para conhecer a si mesma completamente. E todos temos uma sabedoria que não conseguimos compreender. O que ele está querendo dizer aqui? Que existem coisas na vida que a gente sabe. Independente de alguém dizer pra gente, assim, isso é certo ou isso é errado. A gente sabe que é errado. Então, a gente não deve fazer aquilo. A gente tem que prezar por nós mesmos. O subtítulo desse capítulo aqui, nessa parte, ele está dizendo ali, ó. Arruma a sua vida. É você se arrumar interiormente mesmo. É você tomar atitudes positivas, decisões boas. Não optar por aquilo que é ruim, sendo que claramente você sabe que é ruim. Vou dar um exemplo aqui. Uma traição, por exemplo. Todo mundo sabe que isso é errado. Mas ainda assim algumas pessoas fazem. É você, nesse momento, dizer não. Eu não vou fazer. E isso é um exemplo bem claro, né? Que é algo que a gente sabe que é errado. Mas tem aquelas coisas que ficam subjetivamente no pensamento. Será que isso é o que não é? Eu não tenho muita certeza. Você fica naquela dúvida. Se você sabe que tem algo dentro de você dizendo, não faça, não faça. Em favor de você mesmo. É isso que ele está querendo dizer aqui. E pra gente terminar, uma das regras diz que... Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Dizer a importância de dizer a verdade. A regra diz assim... Dizer a verdade é levar a realidade mais habitável ao ser. A verdade constrói edifícios que podem durar mil anos. A verdade alimenta e veste os pobres e gera nações ricas e seguras. A verdade reduz a terrível complexidade de um homem à simplicidade de sua palavra, para que se torne um parceiro e não um inimigo. A verdade faz com que o passado seja verdadeiramente o passado e faz o melhor uso das possibilidades futuras. A verdade é o recurso natural máximo e inesgotável. É a luz na escuridão. Enxergue a verdade. Diga a verdade. E no mundo que nós vivemos, constantemente as pessoas vivem em luta, em questionamentos sobre, por exemplo, vou usar um exemplo de uma criança. É muito mais fácil a criança querer mentir para os pais dizendo que não fez aquilo, porque sabe que vai sofrer uma consequência. Mas as consequências estão aí, elas vão ser sofridas independente do que a gente fazer. Elas vão acontecer. As consequências, elas vêm por causa das nossas atitudes. Então, entre sofrer com algo que pode acontecer e simplesmente dizer a verdade, diga sempre a verdade. Evite as mentiras, evite a falsidade. E assim, gente, ao longo de todo o livro, ele vai falando diversas coisas que são, assim, do nosso cotidiano, coisas que a gente pode aplicar à nossa vida mesmo. Como eu disse, eu falo isso para as pessoas. A gente, mudar o mundo, começa com a gente mudar as pessoas que estão à nossa volta. São pequenas atitudes que nós fazemos por nós mesmos, pelos outros, que começam a mudar tudo. Então, é isso que é importante. É isso que é relevante. E foi por isso que eu amei tanto esse livro. E eu, assim, sério, eu vou indicar quantas vezes forem necessárias esse livro aqui no canal. Talvez você fique de saco cheio de me ouvir falar sobre ele. Mas em todas as oportunidades que eu tiver de indicar uma ótima leitura, algo que vai realmente mudar você do interior para fora, eu vou indicar esse livro. E eu vou parar por aqui, novamente, dizendo, só leiam, gente. Vai com o coração aberto, vai com a mente aberta e se permita ser transformado pelas ideias do professor Peterson. Certo, pessoal? Muito obrigada por você me acompanhar até o final deste vídeo. Comenta aqui o que você achou, dê sua opinião. Porque a gente está sempre aberta a diálogo, a uma conversa, sempre respeitosa, obviamente. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E a resenha escrita desse livro aqui já vai estar saindo no blog simultaneamente com este vídeo. Então você pode ir lá e conferir. Beleza? Também eu vou deixar o link de compra. Você comprando pela Amazon, você vai estar ajudando o canal também. Porque uma porcentagem vem para cá, vem para a gente. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo que me acompanhou até o final. E até breve. Tchau, tchau. 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 Obrigado.